Oi, eu sou a Luciana Lully Brasil e hoje, eu lembro que vocês viram o vídeo ontem do final da primavera, né? Sem neve, nem nada. E hoje, o dia seguinte, a noite toda nevou aquela neve fininha e agora está assim de novo. Eu estou rindo porque os humores do início da primavera é assim. Nessa semana vai nevar mais. Está vendo que está derretendo porque o sol está esquentando agora. Então é assim, que vocês, se vocês vierem algum dia para Alberta ou também tem Saskatchewan ou Manitoba, é assim. Eu não posso falar com certeza de Saskatchewan ou Manitoba porque eu nunca fui lá. Mas são as pradarias, as regiões das pradarias é assim. Neve faz sol, neve faz sol na primavera, né? Depois, já lá para o finalzinho da primavera que não tem mais neve, tem chuva, né? Se a temperatura estiver abaixo de zero, vai nevar ao invés de chover. Está derretendo, já eu limpei ali, estão vendo que eu limpei aqui, limpei a rampa, mas estava dessa grossura assim. Não tem nenhum assim para mostrar porque a maioria já limpou. Mas ali o vizinho da picape, essa da picape aqui, está vendo que aqui ainda está com neve? Porque ninguém limpou a calçada deles. Eu, como não limpei minha calçada, limpei só a descida do carro, então eu não limpei ali porque eu geralmente limpo a calçada deles. E é isso. Olha aí, o telhado das casas ainda está com neve derretendo, né? É isso. Eu não sei que título eu boto, eu acho que eu vou botar os humores da primavera. Aqui, a neve aqui no telhado. E esse fio aqui é o quê? É o negócio de pisca-pisca. Então é isso. Obrigada por ter assistido, beijos e fiquemos com Deus.